Sol, cuidado com a alimentação, aumentar o nível de alimentação crua na sua vida, de pré-bióticos, que são as fibras, ou seja, alimento de preferência orgânico, sem veneno, se nutrir bem as bactérias e os pró-bióticos também, então tudo isso faz parte, os suplementos em alguns momentos, a própria vitamina 3. Se gentil com as pessoas à sua volta. Se gentil com as pessoas à sua volta. Gentileza traz gentileza. É impressionante como a gente se sente bem com a pessoa que nos atende bem. Às vezes é por um telefone, você nem conhece uma pessoa que tem você com gentileza. Caramba, eu não sei entender. Às vezes um sorriso. Um sorriso, dá um bom dia, dá um bom dia para quem você não conhece, entendeu? Passa na rua, às vezes eu estou andando na rua, você sai dando bom dia, tudo que vem. Se olhou para mim, eu dou bom dia. Então isso é legal, entendeu? Porque é gentileza, né? Eu reconheço você, eu vejo você, eu lhe vejo aqui, né? Então essas coisas fazem bem, né? É muita coisa. Você encontra uma pessoa que nem lhe vê, de repente, ela vai fazer uma bonita. É algo receptivo. e tudo isso altera, quimicamente, é uma pessoa.